Por que estudar diante do espelho é importante? Porque no momento que você está estudando e que o violino está aqui em você, você não consegue ver muitas coisas, tá? E aí, se você está de frente para o espelho, simultaneamente você vai fazendo aqui, olha no espelho, corrige, principalmente relacionado à postura. Professor, ouvi uma pessoa falando a respeito de um vibrato em que a pessoa deve apenas pressionar e suavizar o dedo na corda. Beleza, vamos lá, continuamos. De forma consecutiva. Essa é uma técnica que realmente existe? Não. Isso não é vibrato. Infelizmente, isso não é vibrato. Realmente tem algumas pessoas começando a falar sobre isso, mas isso não é vibrato, tá, pessoal? Essa técnica de apertar a corda não é vibrato. A nota não vai vibrar, ela não vai passar por outros comas. O que seriam comas? Entre a nota que a gente toca. Sabe quando a gente afina o violino, que tem que ficar lá no meio, nota lá, tem que ficar lá no meio? E tem vários tracinhos antes do lá, vários tracinhos depois do lá. Esses tracinhos são comas, que a gente chama. O que que acontece? O vibrato é a oscilação da nota pra trás e voltando até a nota. Pra trás e voltando até a nota. Variação dentro desse coma. Por isso que dá essa sensação de onda. Lá, 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 lá. Né? Então, existem vibratos rápidos e amplos. Existem vibratos rápidos e curtos. Existem vibratos lentos e amplos. E existem vibratos lentos e curtos. Ok? Então, com essa técnica de ficar pressionando a corda, você não tá fazendo essa variação de frequência sonora. Ok? Você só tá abafando um pouquinho o som e soltando o som. Abafando o som e soltando o som. Ok? Então, isso não é vibrato. Mas aqui para o meio, sei que às vezes deve estar fazendo isso, né? Indo pro espelho e tudo mais. Você tem que tomar cuidado com isso aqui, ó. Essa cotovelada. Essa cotovelada faz com que o seu arco faça isso, ó. Faça esse X. Então, você vai treinar somente do meio para a ponta. Aqui, ó. Pensando nisso daqui, ó. No antebraço. Meio pra ponta. O cotovelo, ele vem pra dentro quando vem pra baixo. E a sua mão aqui, ó. O seu punho e pulso, toda essa parte aqui, ela dobra, tá vendo, ó. Pro arco manter reto. E aí também, você vai, quando você voltar, o seu cotovelo vai permanecer no mesmo lugar. Vem pra dentro e volta pro mesmo lugar. Isso vai fazer com que o arco mantenha paralelo ao cavalete. Agora, se você fizer isso, mas não dobrar o seu punho e pulso, ó o que vai acontecer com o arco, ó. O arco vai até sair do violino. Entende? Então, o grande lance é você. Arco do meio à ponta. Sem fazer isso e isso. Cotovelada. Então, você pode estudar quatro vezes cada nota com pausa. Lá. Para, respira, relaxa. Sempre prestando atenção aqui no ombro, ó. Lá. Lá. Ok? Lá. Lá. Parou. Você vai pra corda Mi. 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 Tá? Pensando sempre nessa movimentação. Aprender seu caviolino é muito difícil pra quem não tem noção nenhuma de música. Gostaria de começar a aprender, mas seria o meu primeiro instrumento. A dificuldade, muitas vezes, é quase a mesma. É claro que se a pessoa tem um conhecimento teórico de música, vai ajudar em alguns pontos. Mas não é mais difícil pra quem não tem problema nenhum. Muita gente acha que primeiro vou aprender violão pra depois aprender violino. Não vai fazer diferença nenhuma você ter aprendido violão antes. Tá ok? Praticamente nenhuma. O que vai fazer diferença é se a pessoa já é musicalizada. Isso daí é uma coisa que é com o tempo. Mas você pode se musicalizar já aprendendo o instrumento. Tá? O que você quer aprender. Ok? Então, assim, se você quer aprender a tocar violino, já vai direto pro violino, vai com tudo. Pega um bom professor. Se quiser me ajuda. Tem meu número de telefone aí. Te falei. Tem agora as vagas aí. Estão cinco vagas abertas pra aulas em grupo. E tem duas vagas pra aulas individuais. Querendo me ajuda, me manda mensagem ali pelo zap. Que a gente bate um papo pra você começar as aulas. Ok? É você ter a constância. Por que constância, professor? Porque o nosso cérebro, ele precisa fazer várias vezes durante a semana aquilo dali pra que ele consiga entender, pra que ele consiga, de fato, aprender sobre aquilo. Não adianta a gente estudar um dia na semana. Não adianta tanto a gente estudar dois. Dois já é melhor. Se a gente estudar pelo menos entre três e quatro dias, aí sim, essa constância vai fazer com que o seu cérebro consiga aprender e aí sim vai começar a evoluir no violino gradativamente de uma maneira muito boa. É sempre antes de você tocar, você vai fazer um exercício de respiração. Você vai fazer de quatro a sete respirações. Inspirando, contando até quatro, você inspira. Você prende a respiração contando até cinco. E você solta contando até sete. Então vai ser assim, ó. Inspirando o ar. Prendendo o ar. Soltando o ar. Soltando o ar. Aí faz novamente. E solta. Isso vai abaixar a sua frequência cardíaca. Eu já estou até falando, mas calmo. Não sei se você reparou. Eu fiz duas vezes. Então isso vai... Cara, eu estou... Dá um estado de presença e uma coisa zen assim dentro da gente. Por quê? Porque eu não sou médico, então eu não vou me aprofundar sobre isso. Mas eu acredito que isso meio que leva mais oxigênio ao cérebro. Entende? E isso abaixa um pouco a nossa frequência cardíaca e nos mantém mais relaxados. Certo? Esse é o ponto de número um. Isso vai te deixar muito mais relaxada na hora de se apresentar. O ponto de número dois é você estar bem preparada para aquilo. É claro que desafios sempre é importante. Mas se o nível que você está tocando na orquestra da igreja é muito acima do seu nível, você vai sempre ficar tensa para tocar. Por quê? Vai estar muito acima do seu nível e você... Caramba, aqui tem aquela parte que eu não sei. Uma coisa que dá muita confiança na gente é a gente estar muito bem fazendo aquilo. Quando a gente está muito bem, imagina que a pessoa lá na igreja imagina o seguinte. A orquestra da igreja chega e fala assim. Olha só, hoje no culto a gente vai tocar Brilha, Brilha e Estrelinha. Vai ser a única música que a gente vai tocar. Eu tenho certeza que você vai muito mais tranquila, provavelmente, do que um dia comum de músicas que vocês ensaiaram lá na igreja e tudo mais. Porque você está muito confiante tocando Brilha, Brilha e Estrelinha. Entende? Então, isso também é importante. Então, se o nível técnico da orquestra estiver bem acima, estiver muito acima do seu, você tem que ralar aí para você conseguir melhorar muito o seu nível. Você esteja muito acima do nível das músicas que você toca na igreja para que você fique confiante e aí sim você, assim, fica muito mais relaxada para tocar. Além do violino, quais acessórios devo comprar para iniciar os estúdios? Não que você precisa, mas é importante ter. Legal ter uma espalheira, né? Que é isso aqui, ó. Ok? Uma estante de partitura desmontável, para que quando você viaja ou vá para outros lugares também, você consiga levar. A Casey já vem com o violino, o breu, o arco, tudo isso vem com o violino. O breu e o arco vem com o violino. Deixa eu ver mais o quê. Além disso, o professor. Eu acho que o melhor investimento, além do violino, o violino é o principal investimento. Após, é pagar ou comprar um curso também. Eu tenho um curso gravado, tá, pessoal? Também. Que está com desconto aí. O valor dele anual é 497, tá, por 397. Tenho 16 anos e ganhei um violino 3 quartos. Mas me recomendaram 4 quartos. Exatamente. Para você tem que ser um 4 quartos. Pois ele é melhor para a minha idade. Um tempo legal, razoável de estudos, para você evoluir bem, rápido, no violino, é de... Eu até fiz a tabelinha aqui, ó. De 10 a 20 minutos por dia. Se você é iniciante, você consegue evoluir bem estudando essa quantidade de tempo. Se você já estuda já violino, já está aí... Você é iniciante, mas você já está um tempinho estudando, já estuda 10, 20 minutos, você pode passar a estudar de 20 a 40 minutos. Não mais do que isso. Se você está aí entre 3, 4, 5, 6 meses estudando violino, já tem uma frequência no estudo, você pode estudar entre 20 e 40 minutos, tá? Vai te trazer excelentes resultados. Se você já estuda essa quantidade de tempo e está te trazendo bons resultados, se você já estuda violino já há quase um ano, vamos dizer, acima de 6 meses, entre 6 meses e 1 ano, você pode estudar já 50 minutos de estudo, todos os dias, ou pelo menos 4 dias na semana. Isso vai te trazer muitos resultados. É claro, lembrando que você tem que ter o quê? A qualidade de estudo, o direcionamento do estudo, com um professor, um profissional que te ajude, te aconselha, te veja tocando para melhorar as coisas em você, que você tenha uma constância e você tenha um objetivo. Tudo isso foram pontos que a gente falou aqui na live. Beleza? A partir disso, a partir de um ano, se você estuda mais de um ano, você já pode começar a estudar pelo menos até 2 horas, pelo menos 5 dias na semana. E aí você vai fazer o seguinte, quem já estuda nesse nível de 2 horas por dia, você vai separar essas 2 horas em 2 períodos. O primeiro período você vai estudar 50 minutos, o segundo período você vai estudar 50 minutos, né? E o outro período de 20, você pode fazer um período de 20 minutinhos finais para você brincar um pouco com o violino e tocar coisas que você gosta também. Estudar teoria separadamente também vai fazer com que você eleve o seu nível no violino, ok? Tem alguma recomendação para violino 4x4 que seja bom a custo-benefício? Tem sim. Relacionado a custo-benefício, se você quiser comprar um violino e não se importar de comprar um violino usado, eu indico o Eagle. Usado, você consegue comprar um violino Eagle por 500 reais, 600 reais, metade do preço de um novo. E é um dos melhores violinos para iniciantes aí, tá? A pessoa deve estudar exercícios de corda solta até conseguir um som limpo? Exatamente, até conseguir um som razoavelmente limpo. A gente não vai ficar tocando corda solta até a gente conseguir o melhor som do mundo. Se não, a gente só vai estudar corda solta a vida inteira e nunca vamos tocar nada. Se não, eu estaria estudando corda solta até hoje. É claro, eu estudo corda solta até hoje? Estudo. Mas não só isso, certo? Até hoje, eu estudo corda solta de frente para o espelho, bem lentinho. Mas eu estudo diversas outras coisas. Então, você fica fazendo corda solta da metade até a ponta até você tirar um som razoável. Depois disso, você aprende aonde colocar sua mão esquerda no braço do violino, aprende a fazer os primeiros dedilhados, aprende a fazer escalas, né? No violino, duas vezes cada nota, para depois, sim, começar a tocar as primeiras músicas. Quando você já estiver tirando um som bonito no seu violino, que te agrada mesmo, poxa, esse som é bonito. Você já estiver tocando bem afinado, muito bem afinado. Quando você já estiver tocando diversas músicas no instrumento, bem afinado, com som bonito, com uma musicalidade legal, aí, sim, você pode começar a aprender a fazer vibrato. Antes disso, de jeito nenhum, tente fazer vibrato, porque só vai te atrapalhar e atrasar o seu aprendizado. Tá? Um monte de gente tocando super desafinado e vem, professor, olha só, tô tentando fazer o vibrato. Cara, não façam isso. Não façam isso. Por quê? O vibrato, lembra que eu falei agora há pouco? O vibrato, ele é uma oscilação na nota. Então, eu tô aqui fazendo um lau, lau e faz Se eu estiver tocando um lau aqui desafinado, vai ficar feio demais com o vibrato. Você vai estar enfatizando um erro seu, sabe? Então, vai ficar muito feio. Então, pense primeiro em tocar super com um som bem bonito e super afinado. Comprar arco na internet compensa? Michelle da Silva perguntando. E, Michelle, vou te dizer uma coisa. Todos os arcos que eu comprei até hoje foram na internet. Desde o meu arco mais caro, que custa 2 mil reais, quanto arcos mais baratos que eu tenho de fibra de carbono, que eu paguei 300 reais. Sim, todos eu comprei na internet. Até porque eu moro, eu sou do Rio de Janeiro, mas eu sou do interior do Rio. Aqui não tem lojas específicas pra violino. Então, os arcos que vão vender aqui são aqueles arcos mais baratinhos de 40, 50 reais. Pra mim, não seria bom. Então, sempre quando eu preciso de um arco novo, quero comprar um arco novo, eu recorro à internet. Só que tem que saber pesquisar e saber ver, né? Relacionado a peso, relacionado à distribuição de som, relacionado à crina, saber de tudo isso. Como escolher um arco com qualidade, tá? Tem excelentes arcos de fibra de carbono. Tem várias lojas também especializadas na internet aí ou no Mercado Livre. Você encontra excelentes arcos e instrumentos também. O instrumento, eu prefiro tocar no instrumento pra escolher um instrumento pra comprar. Porém, instrumentos iniciantes, não tem problema nenhum em comprar na internet. Porém, arco, não. Eu só olho relacionado ao peso, a distribuição de peso dele e compro sem medo. Qual a diferença entre ajustar e afinar o violino? Deixa eu pegar o meu violino aqui. Afinar o violino é o que a gente tem que fazer toda vez antes de estudar. A gente vai colocar todas as notas no lugar. Então, eu vou tocar a nota Lá. Lá. Tem que estar com o som de Lá. Ré com o som de Ré. Sol com o som de Sol. Mi com o som de Mi. E você vai afinar aqui, afinar aqui, afinar aqui. Pra esticar a corda que ela vibre na frequência que você quer. Nas cordas Mi, Lá, Ré e Sol. Então, ajustar é o que o luthier faz. Ajustar é você deixar o seu violino com um profissional que ele vai regular o violino pra você. Ele vai colocar essa madeirinha aqui, que se chama cavalete, do tamanho ideal. Ele vai passar alguns produtos aqui pra cravelha ficar mais flexível pra você. Ele vai diminuir talvez essas cavidadezinhas aqui da pestana pra corda não ficar sambando ali e você não perder sonoridade. Ele vai ajustar. Isso é um ajuste, tá? Ele vai pegar a alma que tem dentro do violino e vai colocar no lugar correto. Ele vai colocar uma alma com uma qualidade melhor. Isso é o ajuste. O ajuste é um profissional da luthieria que faz no seu instrumento. Então, vamos lá.